Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Cantor das três fronteiras, nesta Lagoa TV, e é só para o senhor ver que eu não sou de brincadeira, sou especial de primeira, esse gaúcho que vence e se a cultura te pertence, pertence a mim também! É um verso para quem quer bem ter o carnaval, tapence! Porque o carnaval também é cultura, companheiro, faz parte da nossa cultura e nós como bom tapence temos que prestigiar o que é nosso! Então nós estamos aqui, não como para tirar dúvidas do folclore do país, mas para apoiar o que está acontecendo na nossa terra! Todos os anos o senhor vem para a avenida, pelo menos curtir o carnaval, ver o que está acontecendo aí? Nós já temos até participado, porque nós somos compositor, já tomamos parte nas escolas com composição nossa, inclusive o Corujão é um dos blocos que a gente já participou, o Apito de Ouro, nós somos fundador do Apito de Ouro, também participamos bastante e estamos aqui representando a cultura maior, que é o tradicionalismo gaúcho, mas não vamos jamais nos negar de fazer parte dessa história bonita do carnaval de Itapes, porque se eu sou do Rio Grande do Sul, o maior país do mundo, a minha festa com certeza também é a maior do mundo! que estivermos assistindo, venha porque a festa é boa e o mais importante é que é nossa!